Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo e dessa vez eu trago aqui pra vocês uma gameplay de Shantae Risk's Revenge. Olha só que maravilha, pressione o botão, aí beleza. Esse jogo de 2010 tem para diversas plataformas, acredito eu, tem pra Playstation 4, tem pra PC, tem pra Wii U, eu acho que tem pra várias outras. Eu comprei esse jogo aqui na promoção da Steam, que eu tava de olho nele já tem um tempinho, né? Eu não conheço essa franquia, provavelmente eu só joguei um jogo, uma vez que eu aluguei uma fita de Game Boy Color há muito tempo atrás. E eu lembro que eu gostei do jogo, então eu deixei adicionado lá na minha lista da Steam, daí entrou em promoção e eu peguei um game pra testar aqui. E vou jogar da primeira vez junto com vocês, beleza? Esse vídeo está indo ao ar no dia 25 de dezembro de 2016, então é Natal, então Feliz Natal a todos. Vamos criar então um arquivo, se eu conseguir encontrar o botão, isso, que a gente faz começar o jogo. Vamos ver. É um jogo de plataforma, acredito eu. Caramba, os gráficos são legais, hein? Vamos ver. Ok. Ok, algo de errado não está certo. Vamos que eu ataco. Ok, eu estou jogando aqui, dá pra jogar com o teclado, mas eu estou jogando com o controle de Playstation 3. Cara, que da hora, já gostei do jogo. Peraí, deixa eu ver os botões aqui que o X pula. Cara, tem um botão que dança, velho. Que da hora. O que mais? Nossa, tem um botão que dá um dash. Gostei. Esse daqui, aparentemente não faz nada. Peraí, bicho, está chegando muito oponente. Aquilo é... Opa, tomei dano. Aquilo era vida, era um power up. Esse daqui, o que eu fiz? Tá, detonei o pessoal que estava vindo atacar a gente. Eu quero testar mais coisas. Caramba, isso foi só um tutorial. Aí, agora está valendo. Deixa eu ver o que os botões fazem. Esse aqui não faz nada, esse aqui não faz nada. Esse aqui dá o dash. Só vai pra trás, não vai pra frente. Beleza. Esse não faz nada. Caramba, ela baixa. Ok. E é isso mesmo. Só isso. A gente tem um botão que dança, velho. Que da hora. E o visual dela é do Game Boy mesmo. Gostei. Vamos lá. Tem uns... Eu conheço... Ou melhor, eu conheço o jogo de Game Boy Color. Mas eu sei que tem uns dois ou três jogos. Pelo menos aqui da minha lista que eu adicionei. Aqui na Steam. Tem dois jogos. E um... Se eu não me engano... Eu não sei se lançou esse mês ou se vai lançar. Não tenho certeza. Mas eu sei que tem uma versão, uma Playstation 4. E se eu curtir esse jogo, eu vou pegar. Porque... Parece que é muito bom. Eu gostei desse visual meio... Com pixels. Se bem que tem as imagens aí desenhadas que estão legais também. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou mexer o músculo. Ok, vamos lá. Ela ataca com os cabelos. Não tem Double Jump. A gente vai voltar pra casa? Acho que não. Eu não... Nossa, eu não li a história. Então eu não sei o que é pra fazer. Que maravilha. Deixa eu falar com ele de novo, né? Deve ser ali. Ou se não, eu vou passar reto. Ou não. Pra lançar? Olha isso, cara. Não é... Não é pra dar o dash. Deixa eu falar com ele de novo. Ok, um ovo? Ah, tá. Pra nadar? Deixa eu ver. Caramba, que louco. E ela... Pera aí, ela usa. Vamos entender como é que faz pra nadar. Não é o botão de ataque. Não é o botão de dançar. Se a gente colocar pra baixo... Pera aí, cara. O que acontece se a gente colocar pra baixo? Não acontece nada. Eu não posso mergulhar, cara? Ok, eu não posso mergulhar. Talvez eu não tenha essa habilidade. Deixa eu ver pra cá. Pulando. Ah, mas quando você dá esse pulão, você meio que mergulha um pouquinho, né? Já é um diferencial. Achamos um ovo. Beleza. Será que não tem um menu? Vamos ver. Tem um menu sim. Olha só que beleza. Um inventário. Temos um ovo e essa parada aqui. Deixa eu ver. Vai aparecer ali embaixo. Certo. E aqui é o ovo. É só isso mesmo. Aqui eu pauso o jogo. E como é que eu dou um pulão? Será que é o dash? Não. É, não sei dar um pulão. Deixa eu ver o que tem aqui pra baixo. Nada escondido? Aparentemente nada escondido. Eu acho que mais pra frente ela vai nadar, hein? Ela vai nadar, não. Ela vai mergulhar. Tá com cara. Tá com cara também que eu vou poder voltar ali pra pegar aquele baú. Vamos ver. Encontrou o ovo. Ahn. Ok. Pelo menos ele saiu do caminho, ó. Caramba, é muito louco mesmo esse visual. Ok, o cara tá querendo algumas coisas. Um garotinho. Peraí. Oh boy. Ok, cara. Essa música é perfeita. Para dançar. Só que ninguém dança junto. Todo mundo para. Todo mundo para o que eu tava fazendo e ninguém... Presta atenção. Engraçado. Ah, olha aqui. Tem uma moça aqui. Vou trocar uma ideia com ela. Tá vendo eu subir? Tem uma moça ali em cima. Não, dá pra eu entrar aqui. Pra cima. Cara, eu gostei das animações, hein? Que é uma pena que não tem em português. Só tem em inglês. Ok. O que será que está acontecendo aqui? O ovo? Sim. Tá, a gente entregou o item pra ela. Ok. Ops. Ah, o jeto misterioso. Incrível. Você tá contando a história. Olha a lâmpada do Aladdin. Caramba, lembra muito, né? Do jogo do Mega Drive. Uma lâmpada de óleo? Ladies and gentlemen. Vamos ver. Alguma coisa vai acontecer. Provavelmente. Ok. Nos mostre. Oh, não. Não, não é importante. Vamos para o próximo passo. Atenção. Nossa, o cara quebrou o teto do negócio. Ah, não. Chegou o pirata. Roubou. Ah, esse então é o antagonista. Aqui do... Do jogo. Interessante. Beleza. Esse vai ser então o... A premissa do jogo. A gente tem que ir atrás desse chefão e resgatar toda essa lâmpada. Olha aí, a lâmpada é extremamente perigosa. Entendido. E a gente já vai direto atrás dela? Ou não? Ela retornou. Ok. Vai estar o barco pirata. Procurando por mim. Ah, o nome dela é Risks. Ou Risky. Ou Risky. Sei lá. Fufufu. Caramba, vai virar um chefão. Não é muito cedo para um chefe? Ah, o Risky's Revenge. É a vingança desse... Dessa pirata. Entendi. É o nome do jogo, né? Lá vem. Eu não causo dano? Calma aí. Eu não sei se é para desviar. Sem costar em mim. Eu causo dano aonde, né? Lá vem. Ah, tá. Na hora que... Opa. Na hora que pegar o bicho ali... Eu ataco. Nossa, ela está caindo aqui. Virou. Deve me usar o dash aqui para desviar. Cadê? Tem que tomar cuidado só com os pés. Acabou a tela. Olha lá. Foi. Caramba, ela está caindo ali. O que está acontecendo? Voltou. Para o mar. Desviando. Opa, calma. Ela sempre vai para trás. Tem que tomar cuidado com isso. Não, não, não. Caramba, apertei para baixo. Ela reduziu a velocidade. Está para andar abaixado. Interessante. Ah, nada mal. Ok, ela está falando que pegou a lâmpada e vai usar ela para alguma coisa. Segura essa. E atingiu. Nossa, matou ela? Sei lá. Nossa, isso me lembrou um pouco o Mega Man. Aquele... Um trecho do Mega Man X3. Que tem aquele esquema de você enfrentar aquele chefe com o zero e tal. Daí o chefe ficar em cima do zero e ele dar o sabre para o X. Me lembrou um pouco isso. Por favor, entenda. Caramba, você está despedido. O quê? Você não pode fazer isso. Eu vou fazer isso. Tá, e ele vai embora. Muito bem. Ela tem que recuperar a lâmpada. Ela está perguntando o que tem nessa lâmpada e ele não quer falar. Por que não? Eu prometi para sua mãe que nunca ia te falar isso. Ih, cara, ali. Confia em mim. Caramba, tem bastante coisa escondida aí. Muitas revelações irão acontecer. Os gênios baniram essa mágica há muito tempo. Ah, olha aí. Os três selos mágicos. Entendi. Dark Power. Ah, é o tio. O tio dela. Caramba, tem bastante conversa nesse início, hein? Meu, o início do jogo tem que ter uma... Uma apresentação aí para o que a gente vai fazer. É muito perigoso. Sim. É isso aí. Ela vai encontrar esse tal desses... Três selos e tal. Tá valendo? Tá valendo. Eu posso recuperar a minha... Como é que fala? Recuperar? Eu acho que não, né? Só ver. Você tem que só seguir. Bem, ele está falando a mesma coisa que ele estava falando. Acho que é para seguir, então. Vamos embora. Acredito eu que seja para esse lado. Deve ter mais lugar para explorar lá na cidade. Vamos embora. Aê, o que eu vou comprar aqui? Temos poções. Aqui um esqueminha mágico. Eu tenho toda essa grana? Eu acho que eu tenho toda essa grana, hein? Não dá para comprar muita coisa não, mas aqui em cima dá para comprar. É, eu acho que eu vou ter que explorar essa cidade toda para ver o que a gente tem que fazer. Vou comprar. É só isso mesmo. Ok. Encontrei um lugar novo. Vamos ver o que a gente encontra para cá. Eita, tem... Nossa, tem oponente. Toma aí. Dano de monte. Caramba, essa magia é da hora. Ah, dá para a gente ganhar uma grana aqui. Só que é bom, cara. Eu falei com uma moça. Ou com um carinha. Ele falou que a gente precisa do mapa para sair da cidade. E a gente já tem a grana para comprar o mapa. Olha que beleza. Mas vamos explorar mais coisas por aqui. Eu não posso atacar para cima nem para baixo. E esses bichos ficam fugindo. Ah, se tem toda a minha mana. Não sei lá o que. É aquilo. Ah, eu já vou conseguir um mapa. Eu posso até voltar e comprar um mapa. Mas espera aí. Vamos explorar mais esse lugar. Sem morrer de preferência. Esse daqui vale quanto? Todos valem um, será? Vamos ver. Esse aqui é vermelho. Ué, valeu um. Vamos ver. O que é isso aqui? Isso aqui vai abrir o olho? O que é que eu pego a informação? Ok. Beleza. Vamos embora. Vai ter mais desafio. Caramba, na minha cara. Bem, pelo menos a gente matou. É essa a ideia? Limpar o lugar? Nossa, cara. O maluco jogou na minha cara. Toma aí. Eu me enjago fogo. Ué, acabei matando ele, eu acho. Acabou, acabou a mana. Não dá pra causar dano de novo. Isso, desvia. Eu vou me matar. Aí. Já era. Dois hits e ele já morre. Esse aqui, aparentemente, também vale um. Todas as moedas do país estranho valem um. Isso aqui dá pra mim entrar? Ah, encontramos. Um secreto. Como é que eu abro isso agora? Ah, isso aqui vai ser útil. Bem, eu acabei me perdendo aqui no tempo do vídeo, porque eu fiquei entretido aqui com o jogo. Mas eu achei bem interessante a proposta do jogo. E é isso, galera. Eu finalizo esse vídeo por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.